Rapaziada, seja muito bem-vindo ao canal Júnior de Motos, tudo que você encontra aqui Vou te dar um conselho pra você que quer pegar uma moto de marca diferente, tá certo? É tudo lindo, tudo bonito no começo, é tudo maravilhoso, né? É igual relacionamento, é igual namoro, tudo é lindo, mas leva ela pra dentro de casa pra tu ver, viu? Aí o negócio começa a ficar sério, começa a ver o defeito, vê que não dá pra consertar com facilidade Por mais que você tente, ela volte o defeito, tá? E daí por diante Ó, isso aqui destrói o psicológico de qualquer mecânico e isso aqui é só um conjunto, é só um kit de tração Aqui, ó, ó como é que tá a mão do abençoado aqui, ó Olha só, isso aqui é um teste psicológico pra qualquer pessoa que pega uma moto diferente, tá? De outra marca, coisa do tipo assim, que não tem tanta peça no mercado Então, ó, ajuda demais a kit de tração dessa moto você encontra no mercado livre O dono tá querendo andar nessa moto hoje E aí, ele vai esperar 20 dias pra chegar a encomenda do mercado livre? Não vai, pessoal Tá aqui, ó, tá aqui, ó Indo ali no lixo, né? Na caixa do lixo Pra poder caçar uma corrente velha Melhor que tiver, menos ruim, quer dizer, melhor não Menos ruim que tiver Pra poder fazer a emenda No kit de tração dessa moto Ou você faz uma emenda ou você usa a corrente da bróis Corrente da bróis é a maior, então ela vai dar na balança que é essa balança que é muito comprida Então você vai comprar um kit de tração da YBR Um kit de tração da bróis Pra poder tirar a corrente da bróis e botar no kit de tração e comprar um pinhão de fora parte da fan 125 Pra ficar juntinho aqui na frente aqui Porque se você colocar o 16 dentes da 150 Ele fica muito folgado e acaba com frisado muito cedo, muito rápido Aí você imagina O cara caçar um eixo Um bicho desse daqui, meu amigo, não vai achar É melhor refazer Então é uma motinha pra você andar na maciota Devagarzinha Aprenda a mexer também Tá? Porque muitas vezes você chega na oficina O mecânico vai fazer cara feia pra essa moto Pode ter certeza Deixa eu te mostrar aqui Seja muito bem-vindo ao canal Júnior de Mota Tudo somando Você encontra aqui Aqui você vê mão suja de verdade Viu? Aqui você vê realmente a gente trabalhando E botando a mão na massa E mostrando pra vocês que nem tudo é lindo Viu? Aqui ó Kit de tração é da YBR A corrente não dá porque a balança é mais comprida Tá? O pinhão aqui eu botei um 14 dentes Mas era pra ter um maior O 16 dentes Se botar fica folgado Fica jogando muito Deixa eu ver o que mais A corrente não deu Porque é curta Fica curta Os parafusos aqui Deixaram Não colocaram trava rosca Moeu Tá? Aí foi o jeito de trocar logo também Eu botei parafuso com Parafuso de asco Com arruela e contra porca E rosca E o trava rosca também Trava química Tá certo? Para ficar topzera Tá bom? Então pessoal Tudo é lindo Tudo é bonito Preço é bom Mas Se prepara Que a conta chega E quando ela chega O que acontece? Eu botei a mão no meio da câmera É complicado para se resolver Porque Não dá para ficar 100% Porque Infelizmente É fazer O velho gato O velho gato Porque Não dá Olha só Fiz até um vídeo Sobre essa moto Aqui No vídeo passado Né? Se caso Seria bom Seria interessante A Honda Ter uma moto Dessa Nesse estilo Aqui Por que a Honda? Porque a Honda É uma lida de mercado Seria muito mais fácil Os fabricantes De peça paralela Ter peça paralela Para uma moto Dessa E aí Como os fabricantes Não acham interessante Fabricar Porque não tem tantas No mercado Para uma moto Dessa Então aqui dentro do Brasil É meio complicado Você encontrar Né? A Canzins Que foi uma marca Que teve aqui Há algum tempo Pouco Rápido tempo Né? Na verdade Não foi nem demorado E logo em seguida Parou Né? Parou Aí ficaram Um bocado de órfãos Né? Aí No mundo rodando E os mecânicos Tentando bater cabeça E os cabos Dizem assim Ah pô O cara chega na oficina De que você tem Para essa moto? É nojo e medo Medo de pegar um E nunca E nunca mais resolver Ficar aí Parar dentro da oficina E daí por diante Pessoal Brincadeiras A parte Mas é isso aí Tá bom? Pera ainda rapaziada Se você está gravando ainda Tá? Tá? Beleza Então é isso aí Muitas coisas Dá para você encontrar Com o celular O camuradorzinho De 125 Né? Titã Motorzinho de arranque É Da Titã 2000 Tá? Ou se não Da NX Deixa eu ver O pneuzinho O pneu traseiro Isso aqui é uma raridade Né? Dessa lá Por aqui Esse pneu É o 16 16.0 É o 16 Não 3.25 Por 16 Tá? Aí Meu amigo É BO Viu? Dos grandes E é isso aí Rapaziada Tá bom? Só para você E aí Montar Naquela garagem Ah mas Eu vou comprar Tal moto Que as peças Da Honda Serve nela Serve mesmo? Tem certeza? Vai lá Para você ver O ruim disso tudo Sabe o que é pessoal? É a rejeição Dos mecânicos Em ajeitar uma moto Ah porque eles não sabem Não pessoal Não é porque eles não sabem O problema É que você tem que ficar Inventando peças Te tomam mais tempo Te gera menos lucro Te dá mais dor de cabeça E o cliente vai ficar Te dizendo assim Ah não ficou bom Tal E as vezes o cliente Ainda exige muita coisa De uma coisa Que você está fazendo Um ajuste técnico Vamos dizer assim Uma gambiarra mesmo Um gato Para rodar Mas é isso aí rapaziada A gente não pode Eu não vou deixar o rapaz Na mão Que é só uma extração Jamais Mas se fosse Outra parte Eu ia dizer Para recomendar A ele Outra pessoa Que tenha Mais motos Já encostadas Que possa tirar peças Ou coisa do tipo assim Tinha um rapaz Aqui na região Que tinha Se eu não me engano 50 motos Dessas daqui Encostadas De uma loja Ou era 20 Ou quase Se eu não tinha enganado Mas era Sei que era muita E tudo zero 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 bala mesmo Mas mesmo assim Pessoal Não se arrisca Então valeu Até o próximo vídeo Tchau